Já tá passando da hora da gente criar vergonha e começar a subir na Série A. O time tá em oitavo, tem 10 pontos. Só que nesse meio termo, além do jogo agora contra o Fortaleza, temos a decisão da fase de grupos da Libertadores. Estamos na liderança, mas o confronto é contra o Defensa e Justiça, que é o segundo colocado. E se a gente perder, já estaremos fora da próxima fase, e uma vez que o universitário vai ter mais saldo, vencendo o Always Riding, ou se o Always Riding empatar ou vencer, né? Pode estar passando a gente também de boa. Então salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada, mais um episódio do Garra. O Gabi Garra vem pra pegar tudo, hoje é o que a gente espera. E, manos, estamos aí daqui a pouco com a janela aberta e será que vai ter oferta pro futebol europeu? Lembrando que a janela do meio do ano aqui no Brasil é a do início do ano do calendário europeu. Pode ser o início de uma trajetória, mas acredito que o Garra não vai querer sair. Ou sem você, vocês, vocês sairiam? Deixa aí nos comentários. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora pra mais um episódio repleto de emoção do Gabi Garra. Aí tivemos a primeira chegada, olha só o Flusão da Massa indo com tudo, jogo fora de casa na Arena do Castelão. Goleirão ali, quase deixa passar, mas pegou na moral. Fortaleza vem aí com o Bruno Pacheco, tá de olho na grande área, o Ganso Dalbote não pega. Ainda com o Fortaleza. Olha o Leão, mano, o Tricolor vem pra dentro, só na pressão ali a gente fechando o meio com dois jogadores. Ficou complicado pros caras criarem uma jogada. E vai dar o contra-ataque. Passa errado. Mais uma bola chegando ali, o domínio, o giro abatido e espalma a Gabi Garra. Aí no rebote tá o quê? Tá ninguém marcando o Pikachu. O Pokémon chegou ali tranquilo, de boa, de boaça. Só empurrando pra rede depois dessa defesaça do Garra. E fim de papo, cara. Só teve o ataque do Fortaleza ali e a gente chutou seis vezes. Mais nenhuma foi dentro da rede e um tropeço jogando fora de casa. E agora é decisão, molecada. Agora é mais do que nunca. Se no Brasileiro a gente tropeçou, aqui não tem margem pra erro. Jogo fora de casa, a última rodada da Libertadores. Aí fazia de grupos contra o Defensa e Justiça. Vamos lá. Olha o Fluminense começando aí no ataque. O André rolou ela pro Arias. Vai encarar não, ó. Preferiu o toque na entrada da grande área. O chute passa muito perto. Já chegado aí do adversário. Meu pai sagrado. O nosso lateral ali, o Guga, entregou essa paçoca, ó. Bola era totalmente dele. Se liga. Ele foi pra chegar na frente, tentou dar o bote, tomou a frente, mas deu o passe pro atacante e adversário. Véi, tá tenso, mano. Tá tenso demais. O Defensa tá começando a atacar mais. Tá chegando com mais facilidade. Já tá parando vários jogadores ali próximo à nossa grande área. E eles tão tentando fazer uma blitz. Ainda bem que o time tá bem postado. O Cano ajudou ali na zaga. Erraram ali o cruzamento no mini escanteio. Tem bola ali no meio. Vai terminar e termina o primeiro tempo. O empate, a gente tá conseguindo a classificação. Ainda não sabemos se será em primeiro ou em segundo. Mas não podemos é perder. Olha aí o goleiro do Defensa e Justiça metendo o papo reto pros caras. No segundo tempo, é o papo que ele tá pedindo, né? O time com certeza ficar mais ofensivo. Espero que a gente não deixe os caras ficarem ofensivos desse jeito. Olha aí. Tem bola. Tem uma meia bicicleta. E o Garra já mete a man. A bronca na galera. Pelo amor de Deus. Vamos marcar mais sério o time. Tá chegando o Rodrigues. 76 minutos. O Garra pede pro cara sair da frente. Tá atrapalhando a nossa visão. Ele deu o bote ali, mas Juizão já marca lateral ofensivo pro adversário. Aí o Rodrigues, ele mesmo bate. Caraca, véi. Vamos lá. Vem bola no segundo pau. No desvio. Sai de soco, Gabigarra. Tá com a braçadeira e bugou. Bugou que ele saiu ali do gol. Ainda bem que não chutaram, véi. Voltei correndo. Bola ainda com defensa. É pressão. É pressão demais. 82 minutos. Um gol nessa altura. A gente tá eliminado da Libertadores. Corte ali do camisa 4. Voltou de novo pro defensa. Meu pai sagrado. Tira essa bola, pelo amor de Deus. Tá girando. Cavou o pênalti. Ele vai marcar o pênalti. Ele vai marcar o pênalti pro defensa. Olha só o lance. Vamos ver. O VAR tá checando o lance. Simulou. Simulou. Vocês viram? Ó o VAR aqui em cima, cara. O VAR checou o lance. E o Juizão voltou atrás. Não tem pênalti. Deve ter cartão. Vamos ver. Tem. Olha lá. Olha lá. Cartão amarelo pro Mens. Ah, mano. Os caras tentaram roubar na cara de pau simulando um pênalti. O Juizão ia cair nessa, véi. Mas o VAR ajudou demais a gente agora. Tá terminando a partida. O Fluminense se fizer um gol. Pica na liderança. Bola na área ali. Desviou. Voltou pro Benítez. Vai ter contra-ataque. Juizão prometeu. Mais três. Fez de acréscimo. Olha o Guga entregando a paçoca. Eu não acredito que eles vão dar mais um ataque pro adversário. Meu pai sagrado. Tem bola no Mens. Pode acabar. Juiz. Já estourou. Já estourou o tempo de acréscimo. Ninguém marcou por ali. Ele inverteu. Uma bola quadrada. O Gabigarra comemora. O capitão do Fluminense. Nesse restante de jogo. E o time inteiro comemorando. Porque estamos nas oitavas de final da Libertadores. Essa temporada a gente tem que buscar a taça inédita pro Garra e pro Fluminense. Aí eu já te mando o papo reto. O Universitário bateu o Always Reading. E com isso a gente conseguiu ainda a liderança do grupo. O Universitário que era o Lanterna. Conseguiu classificar no confronto direto contra o Defensa e Justiça. Impressionante. Ficaram empatados em todos os quesitos. Mas no confronto direto o Universitário levou a melhor. Aproveitar e conferir os brasileiros. No grupo 6 o Corinthians liderou. E está invicto. Passou para a fase. Palmeiras eliminado. Olha só a Zebrasa. Era um confronto. Era um grupo difícil. O Vélez, o Nacional de Montevideo. O time uruguaio é carrasco. O Palmeiras vai para a Sul-Americana. No grupo 8 não tinha brasa. No grupo 1 o Santos garantiu a segunda posição. Um grupo onde o River Plate ficou de fora. Outra Zebrasa. Aí mais um time brasileiro longe. O Cruzeiro com apenas 6 pontos em terceiro. Flamengo invicto. Assim como o Corinthians. Só um empate e 5 vitórias. Passou no grupo 3. E no 4 o Botafogo em primeiro. Também passando. Olha os times aí cariocas se dando bem. Agora alguns paulistas já pegaram complicações. Mais um jogaço do brasileiro. Agora o adversário é o Palmeiras. Bola rolando no Maracanã. A gente tem que buscar a vitória. Mas já estou sentindo que esse jogo vai ser dramático. Já começa o Verdão. Bola para o Kevin. Prepara. Toca no Tabata. Mais atrás aí com o Zé Rafael. Vamos fechando o Ganso. Tentou o Gabriel Menino. Cara, olha só a facilidade que o Palmeiras está ali para tocar. Garra. Garra. Espa uma boa. Meu goleirão. Bola levantada. Era o Zé Rafael que eles procuravam. Mas o Garra estava ali atento. E ligadaço no lance. Já pede essa para o Nino. Tem opção aí. Todo mundo marcado. Eita. Meu Deus. Caraca. Manda de novo. Vamos acertar agora. Garra. Fica ligado. E está na cara do gol. Está na cara. Mas não passa dele. O paredão ligadaço. Gabi. Gabi. Garra. Na saída errada ali. Troca de passes. Deu um presentaço. O maluco ficou de frente. E o Garra cresceu para cima dele. Aí o Tabata meteu ela na área. Na bagunça ali. Tirou. Foi o Marrone. Volta com o Piqueires. Vai encarar o André. Desarma. Vamos respirar. Só dá Palmeiras no jogo até agora. E não tinha dado a crescimo. Mas o Juizão vai deixar esse último ataque. Olha aí. Garra de novo. A terceira boa. Defesa quarta. Se eu não me engano. Só no primeiro tempo. Na segunda etapa parece que está começando como terminou a primeira. Com o Palmeiras atacando. Aí tem bola desviada. Cara. Se a gente tivesse saído ali para dar o soco na bola. Seria gol contra. O atacante e o zagueiro ali fez uma bola recuada muito maneira. Mas um detalhe ali era na rede. Ataque do Fluminense hoje não está funcionando. E com isso a defesa que está sobrecarregada. Só dá Palmeiras. Vem mais uma aí com o Tabata. Vai encarar. Tocou no menino. Tentou lançamento. Garra. Vai ali para pegar. E encaixa. Já saindo rápido para o Marrone. E aí mano. Ah para velho. Os caras não marcam. Os caras não marcam. Deixou esse maluco aí. O Luiz Guilherme de frente para o Garra. Olha só. Aí mano. O André errou o passe. O Palmeiras recupera. Ele ficou sozinho de frente. Acho que o brasileiro está indo por água abaixo com esse início. Início horroroso. Luiz Guilherme tentou ali. E sobrou para o Zé Rafael. Caraca velho. Olha só. Luiz Guilherme de novo. Garra mais uma vez velho. Só aquela mesmo do gol do Palmeiras que nos pegou no contrapé. De resto a gente está pegando até vento no episódio de hoje. E são chutes fortes. Chutes fortes no cantinho. E velho. Temos a chance do empate. Finalmente o Palmeiras deixa o Fluminense chegar no ataque. Aí tem bola cruzada para o Cano. Dominou. Preparou. Mano. O Cano chutou para fora ou teve desvio? Não. Eu não estou acreditando. Ah. Teve desvio. Teve desvio. E vai todo mundo para o ataque. O Martinelli entrou no lugar do Ganso. Bola na área ali. Cabeçada por cima. Ah. Nossa melhor chance teve ali no Cano. E agora nesse escanteio. Pedimos para descansar essa partida. Na moral velho. Vamos dar um descanso aí para o Garra. Fluminense vence 4x2 o Tombense. E de certa forma pode ser o início de uma arrancada né. Subimos aí para a oitava posição. E se liga na partida de agora. Fla-Flu rapaziada. Fluminense versus Flamengo. Já tem bola rolando hein. O ataque ainda não fez gol nesse episódio. Eu acho que é o primeiro da história né. Da série do Garra que a gente vai pode terminar aí sem marcar nenhum golzinho. Aí o Gabigol hein. Já esticou. Ela tocou para o Ayrton Lucas. Bateu em cima da zaga do Fluminense. E o Pedro preparou. Mandou o Gabigarra. Pegamos mais uma. Já tem o Mateuzinho tentando. E ganhou o escanteio. Ó o Gerson que vem para bater aí na canhota hein. Vai bater de canhotinha na área. Tem o Gabi. Tem o Pedro. Tem todo mundo da defesa do Flamengo também. Mateuzinho para o Vitor Hugo. Cara velho. Eu jurava que ele ia bater essa para o gol. Ele tentou lá no Pedro na segunda trave. Bola parada aí. E tem cobrança na área. O Gerson estava chegando. E a gente afasta. Aí o Igor Jesus com o Torres. É convocado. É contratado aí do Flamengo das últimas temporadas. Ele sofre a falta. Bate rapidinho ó. Flamengo está indo com tudo. Os caras estão até afobados. Não estão nem esperando montar barreira. Mais uma hein. Gabi Gabigol. Vai encarar. Encarou. Tocou para o Pedro. Eu estava nessa. Mas teve o zagueiro para meter o pezão ali. Não dá para entender. Parece que o Fluminense é um leão na Libertadores. Um gatinho no Brasileiro. Bola aberta de novo. Gabigol tentava. Tiramos tranquilo. Aí o Marrone. Vitor Hugo. Igor. Jesus. Flamengo tenta. Pelo meio. Olha o Torres tocando para o Ayrton Lucas. Vai encarar. Tocou. Foi para o Gabigol. Gabigol. Garra. Ele não agarra. Ele espalma para escanteio. E jogada de novo. Olha só. Como está fácil chegar na nossa defesa hoje. Já pegamos uma bola difícil do Pedro. Agora uma do Gabigol. Nesse meio termo tem mais um escanteio para variar. O Gerson bate dessa vez curtinha para o Mateuzinho. E ele tem até espaço. Tocou para o Torres. Sensacional. A gente voou nessa bola. Que fase, mano. Pegamos até vento contra o Palmeiras. E agora contra o Flamengo. A gente mantém a escrita. Uma traulitada ali. A gente teve que espalmar de qualquer jeito. E agora conseguimos um contra-ataque. Pode ser aí um a zero que a gente tanto sonha. Tem bola do Ganso. Que lançamento. O Michel Araújo. Na cara. Na cara do goleiro do Flamengo. Ele me faz isso. Ah, velho. Não tenho o que dizer. Não tenho o que falar. Rapaziada. Olha só a malandragem do moleque ali. Cavou essa falta. Deixou o pé para o Igor Jesus chegar feito louco. Pode ser batida e tem que ser direta. Vamos lá, Ganso. O Paulo Henrique Ganso. O que é isso? Gabigol. Gabigol. Essa tem que pôr replay. Não, mano. Bola lançada nas costas da defesa. O Gabi sai de frente. E quem pegou de novo? Gabi, Gabi, Gabi. Garra. Gabigol. Preparou. Ficou de frente. Bateu no cantinho, moleque. Aos 65 minutos. O gol do Flamengo. Depois da gente tanto defender. Dá o sangue. Foi assim que aconteceu no Palmeiras. Está sendo assim no Flamengo. E a minha filha está me chamando aqui. Olha só o replay da jogada. Ah, velho. Essa não tinha como pegar. Olha só, mano. Caraca, pela primeira vez deixaram a gente bater uma falta. Eu não estou acreditando. É literalmente o Garra aqui na frente para cobrar essa. Eu vou mandar para o gol. Eu vou mandar para o gol. Gabi, Garra direta para o gol. Isolamos. Mas a gente virou cobrador de faltas oficial do Fluminense. Pelo menos de bolas mais longas. Essa estava demais, é verdade. Mas tem bola aí que pode ter bem mais proximidade para o Garra bater direto. É a primeira vez desde que a gente fez séries. Faz séries de goleiro. Que temos a chance de cobrar uma falta realmente. Mesmo a gente tendo overall normalmente e não tinha chance. Agora treinando o passe para caramba. A gente teve a primeira falta é da carreira. O Garra na cobrança, moleque. Caraca, velho. A gente chutou. Chutou muito alto. Chutou muito forte. Mas tivemos a chance. Aí o Gabigol experimenta mais uma. O Garra hoje, mano, já zeramos a vida. O nosso grande sonho era ser cobrador de faltas assim como o Rogério Senna. E já deu para ver que sim, velho. Já estamos com essa oportunidade. Fomos o cobrador oficial dessa bola. E quem sabe de uma mais próxima aí nas próximas faltas que o Fluminense sofrer. Agora vamos se atirar para o ataque. Porque, mano, perdeu por mil ou por dois mil ou por um. Tanto faz. A gente tem que buscar o empate. Olha o Garra aparecendo. Sensacional para cruzar. No pé de ferro. Fabrício Bruno levou a melhor. Aí o Garra sai do impedimento. Já pede essa. Vamos lá, garoto. Vai, Garra. Limpou, olhou, caprichou, mandou. Vai fazer, vai fazer. Felipe Luiz tira. Na sobra está com o Lima. Juizão vai dar mais um escanteio, mais uma bola parada. Meu pai sagrado. Vamos lá para o ataque. Caramba. Deixa o Garra chegar, pelo amor de Deus. Bateu ela curtinha. Aí vai mandar. O Garra está na entrada da área. Pediu essa. Mandou de voleio. De voleio. Cara, velho. Passou muito perto. Não tão perto. Mas passou perto. Eita, velho. Que jogo. A gente perdeu. Mas valeu demais que vimos. Podemos ser, então, cobrador oficial dos próximos jogos. De falta. E também metemos um voleio sensacional. Agora a situação do brasileiro está danada, né? Décima posição e a gente está longe do sonho ali, que é ficar na liderança e conquistar o título. E a gente venceu só o Tom Benz, que é o Lanterna aí dessa Série A. E tem amistosos da seleção brasileira. Garra no banco contra a Alemanha. Eu jurava que a gente teria a chance de ser titular agora. Vencemos por 2x0. Mais uma convocação. Mais uma no banco agora, velho. Contra a seleção de Portugal. E ficou no 2x2. Caramba. Há 21 anos a gente nunca teve a chance de ser goleiro titular na seleção. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Já começamos logo de cara, meu irmão. Para a disputa das oitavas da Libertadores da América. Tamo junto, rapaziada.